Criminosos ousados que se passavam por policiais civis para extorquir comerciantes. Aí chegaram falando que era da polícia civil, entrou na minha distribuidora, já passou para dentro da minha casa e já fui revirando as minhas coisas lá tudo e falando que queria dinheiro. Fui tentar pegar a bolsa e eles falaram assim, senhora, faça que a senhora está sendo abordada. Aí eu saí de perto, aí eles saíram para a mercadoria e pegaram tudo aberto. Um deles até usava um distintivo da polícia. Essa foto foi tirada por um comerciante que já não aguentava mais ser vítima da quadrilha. Os homens ainda ameaçavam as vítimas, garantindo que voltariam para levar mais dinheiro. Eles falaram assim, senhora, nós vamos voltar. Um grupo vendia esse cigarro para essas pequenas empresas, pessoas humildes, e depois eles iam lá, tomavam os cigarros de volta e tomavam o dinheiro que estava no comércio. Identificavam com policiais e tomavam tudo das vítimas. Os criminosos já tinham chamado a atenção da polícia civil e depois de cometer crimes em duas cidades, eles começaram a ser seguidos por uma viatura descaracterizada. Os policiais tentaram parar o carro, mas os criminosos não obedeceram e continuaram fugindo. Os policiais então pediram reforços. Aqui nesse ponto, uma viatura da polícia militar conseguiu parar o carro. Um confronto aconteceu. A gente vê, inclusive, que tem marcas de sangue, a gente nem vai mostrar, e cacos de vidro espalhados aqui, possivelmente, desse carro em que esses homens estavam. O resgate foi chamado, mas quando chegou aqui, eles já estavam sem vida. A perícia também foi chamada. A gente vê aqui, tem inclusive uma luva utilizada pelos peritos e também alguns outros objetos para medir a distância das balas, das cápsulas, que também ficaram espalhadas no chão. Até um helicóptero da polícia foi usado na perseguição. Depois do confronto, a surpresa, a polícia descobriu que dos três mortos, dois eram ex-policiais militares. O segundo tenente, Adair Ferreira de Souza, era PM da reserva. E o terceiro sargento, Ismael Severino da Silva, foi expulso da corporação e estava cumprindo pena em regime semiaberto. Além deles, também morreu no confronto o Ronan Florentino da Costa, que tem passagem por extorsão. Todos estavam dentro desse carro, uma HB20 cinza. No veículo, muitos maços de cigarro, produto usado nas extorsões, armas de fogo, distintivos da polícia e dinheiro. A polícia também prendeu outros dois homens, que fugiram em outro carro. As equipes abordaram o gol, eles não reagiram, estão presos. As investigações continuam na intenção de encontrar outros envolvidos. Os comerciantes agora podem respirar aliviados. Nós comerciantes sofremos muito, mas trabalha até, abre às oito, fecha dez, onze horas da noite. Depois que passa tudo, a gente fica pensando, nossa, tudo isso. E eu fiquei desse jeito, mas passou, tá bom.